Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O governo encaminha hoje ao Congresso a proposta da nova administração pública. Entre as mudanças, as mudanças aí abrangem os três poderes da União, além de estados e municípios, e valem apenas para futuros servidores. A proposta prevê o fim do chamado regime jurídico único, que hoje garante a estabilidade. No lugar do estágio probatório, entra o vínculo de experiência, que passa a ser uma etapa do concurso público. Somente os servidores mais bem avaliados é que serão efetivados no cargo. Ficam extintos licença-prêmio, aumentos retroativos, adicional por tempo de serviço, férias com mais de 30 dias por ano, aposentadoria compulsória como punição, redução da jornada sem queda da remuneração, com exceção de questões de saúde. E fica proibido ainda incorporar aos salários valores referentes ao exercício de cargos de chefia. Para o secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia, as mudanças são políticas de Estado e não de governo, e precisam de apoio de todos. O governo federal está apresentando as bases da transformação administrativa. Sabemos que o Congresso Nacional, como sempre faz quando chamado, saberá conduzir essa grande transformação administrativa. E contamos com a serenidade e o equilíbrio do Poder Judiciário para guiar os caminhos da nossa nação. Estamos todos do mesmo lado, pessoal. Precisamos que a sociedade brasileira encare esse problema de frente e dê uma solução definitiva para ele. Sem gestão, não tem solução. Começa hoje, vai até 13 de setembro, a Semana Brasil. Serão 10 dias de promoções e descontos no comércio varejista. Esta é a segunda edição do evento que é promovido pelo governo federal. Setembro começa com descontos no comércio para os consumidores brasileiros. É a Semana Brasil que esse ano marca a retomada da economia. E tem como tema, todos juntos com segurança, pela retomada e o emprego. Ainda estamos em plena pandemia, mas as coisas começam a se normalizar aos poucos. E também pretendemos que o comércio retome suas atividades a partir de agora, de setembro, para que tenhamos um quadrimestre, setembro, outubro, novembro e dezembro, melhor. A Semana Brasil acontece entre 3 e 13 de setembro e coincide com a Semana da Pátria, quando é celebrada a Independência do Brasil, dia 7 de setembro. Este ano, pequeno e médio comerciantes terão atenção especial para que consigam recuperar o fôlego depois das medidas de isolamento social. Luiz se casou há pouco tempo e ainda está montando a casa e vai aproveitar agora para comprar o que falta. Algumas lojas têm um plano de ter um desconto de 30%, 40%. E aí a gente acha que se eles tiverem mesmo, a gente consegue pagar a vista. E vamos conseguir o sofá e a Smart TV. Os cuidados, por causa da pandemia, também são uma preocupação. E os comerciantes têm sido instruídos pelo governo federal sobre as regras que precisam ser cumpridas para evitar a transmissão do novo coronavírus. A ideia é garantir a retomada da economia com segurança. Vamos em frente com cuidado e confiança. A Catedral de Brasília, ponto turístico da capital federal, passou por uma desinfecção hoje contra o coronavírus. Militares especializados em defesa química e biológica aplicaram produtos para evitar a transmissão do vírus. A ação é do Comando Conjunto Planalto, formado por tropas da Marinha, Exército e da Força Aérea Brasileira. Esses militares já fizeram a desinfecção de 231 locais públicos no Distrito Federal, Goiás, Tocantins e Triângulo Mineiro. O nosso intuito é trazer uma capacidade de desinfecção aos pontos turísticos de Brasília, locais onde haja grande circulação de pessoas, de modo que a população possa encontrar um local mais seguro e que não venha a se contaminar quando vier a frequentar esses locais. A gente fica por aqui. Boa tarde para você.